E aí, Elias Faisal Ah, cara, e aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal aí, tem muita luz aí? Maravilha, dá pra te ouvir bem, Kelly Slater Top, mano, eu gostei Que massa, que massa Cara, primeiro Queria te agradecer Pela sua pré-disposição de estar com a gente aqui hoje Pra mim, pessoalmente, é uma grande honra Poder dividir esse espaço Com você aqui também E poder mostrar um pouquinho do quanto Você, quanto profissional, quanto pessoa Significa pra mim Pra área da computação E pro desenvolvimento do nosso país Uma vez que você é um profissional muito competente E tem muito a acrescentar Nesse nosso bate-papo hoje Olha o pessoal falando com a gente aí Kainan, Lídia, Sabana Dando um alô aí Tô vendo a galera de fã aí Brincadeira Verdade, tá muito massa Cara, deixa eu fazer aqui as apresentações iniciais Então, pra quem não me conhece Duvido muito que quem tá assistindo Mas como esse vídeo vai pra outras plataformas também Pode ser que o pessoal não nos conheça Então, eu me chamo Matusalém Eu me chamo Matusalém Guimarães Sou professor da área de computação Do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia O IFBA Campus Valença E o motivo da gente tá fazendo essa live aqui É que nesse momento de quarentena A gente pode aproveitar esses espaços Esses espaços pra poder falar um pouquinho mais Sobre a carreira do profissional de tecnologia Da informação Então, a gente tá tentando selecionar algumas pessoas aí Pra poder participar desse bate-papo E falar um pouco pra Principalmente pra quem tá querendo entrar na área Pros alunos da graduação, por exemplo A gente já passou por esse caminho também E sabe como é importante ter Alguém que nos dê um bom conselho Que nos dê uma boa orientação Então, aqui tô chamando pessoas que têm Que têm esse know-how Pra poder falar a esse respeito Dudo Ou Elias Faisal O que você pode falar um pouquinho sobre você aí? Cara, primeiramente, velho Você falou aí de Me agradeceu pra caramba Mas eu não sei se você vai lembrar, velho Eu meio que Meio não Basicamente Entrei nessa área Nessa carreira Também por conta de você, velho Não sei se você vai lembrar Lá no início Quando abriu a Fasaga Em Valença E aí você falou Cara, vai ter o curso de cima de formação Vamos fazer E aí eu falei Aham, vamos, vamos Aí você falou Cara, vai ter Aí eu lembro que um dia Eu cheguei em casa E minha mãe falou assim Pô, eu encontrei com o Matusalém E ele disse que vai ter o curso de cima de formação Ele falou pra escrever Por que você não vai? Eu falei Aham, vou, ué E aí eu acabei escrevendo E tal E a gente fez a prova Tudo Passou aquela coisa Mas Tem um dedo seu aí, né, cara? O mérito é todo seu, meu irmão O mérito é todo seu É, cara Aí, tipo assim Lá no início Foi uma coisa meio assustadora Não sei o que não Mas é No começo Quem fala assim Ah, programação É fácil Cara, não é fácil não Mas dá pra aprender, velho Se você aprender lógica Aprender aquilo dali A linguagem que você quer programar Pô, isso aí é tranquilo É só sintaxe É verdade E tipo assim É uma área muito boa, cara Quem trabalha Quem tá no mercado Se encaixou Porra, sabe Dos benefícios que tem isso Tipo um momento como esse Você tá trabalhando em casa Super tranquilo, velho Então Verdade Pra quem tá iniciando aí, cara Foco um pouco na lógica aí Que depois É só sucesso Verdade Tem uma pessoa que comentou agora aí É o Leandro, né? Ele foi nosso professor na graduação também Se não me engano Acho que ele Ele deu aula pra gente De desenvolvimento web E análise de sistemas também Ele tá falando também Léo Obrigado, velho Parabéns aí, Ju Graças a você Também que nós estamos aqui hoje, hein? Legal Bom, Elias Deixa eu te falar uma coisa Queria que você pudesse Conversar um pouco com a gente A respeito da sua formação acadêmica Conta um pouquinho Sobre a sua trajetória Por favor Então Como eu citei aí Eu iniciei aí Né No sistema de formação Eu curtei até o terceiro período Desculpa, eu não falei, né? Hoje eu moro aqui em Vila Velha No Espírito Santo Já morei em Valença Colega parceiro do Matuda E tipo assim É Eu iniciei em sistema de formação Até o terceiro período aí Depois que eu mudei pra cá Eu falei Pô, tem que dar continuidade no curso E aí Eu acabei encontrando um curso Que é um tecnólogo É De três anos Que é Análise de desenvolvimento de sistemas A gente cursa junto Com a turma de Sistema de formação Normal Só que tem um foco Mais na área de desenvolvimento mesmo E tipo assim Eu me encaixei muito bem Nesse curso Não muda muita coisa Assim Pra um sistema de formação É lógico que tem um pouco mais de cálculo aí Mas assim Eu fiz análise E desenvolvimento de sistemas E pra mim Eu achei que eu me encaixei muito bem Tenho uma formação muito Agregada pro desenvolvimento Uma coisa até voltada um pouco pra web Na época a gente viu muito C, Java Mas assim Foi um curso que Eu me encontrei Apesar de eles terem uma Graduação Entre aspas Mas Vale muito a pena Pra quem Tiver interesse De procurar e ver Eu acho que compensa muito Ótimo Inclusive Aqui em Valência No IFBA Nós temos o curso De análise E desenvolvimento de sistemas também Esse mesmo que você está falando aí É um curso tecnólogo E temos também A licenciatura em computação E boa parte dos alunos Estão cursando as disciplinas técnicas Em conjunto Da mesma forma Como você relatou aí E as disciplinas Mais específicas do curso Porque na verdade São as duas áreas Tanto de computação Quanto de análise São as disciplinas específicas Que eles cursam juntos Também E é um curso Que tem muito a agregar É um curso Que tem muito a agregar Porque além dele ser mais focado Na área de Vamos dizer assim Nas disciplinas Se voltasse para a programação Aqui a gente tem Duração de três anos Esse que você fez Deve ter sido Nessa parte de tempo também Além disso Três anos também Além dessa formação Você fez algum Outro curso Para poder atuar Na área de Na profissão De desenvolvedor web Cara então Eu sempre tive Um gosto Muito pela área De web Mas também Um foco ali Com design Não chega a ser um design Mas Eu sempre gostei De uma aplicação Bonita Uma aplicação Boa de navegar Então eu lembro que Quando eu estava No último período Da faculdade Eu peguei E fiz um curso Na época Era web design Que hoje Já tem vários nomes Web design Front end Então Eu fiz esse curso De web design Que na época Era até com ASP Não é ASP Net de hoje Aquele ASP Mesmo De ligamento E aí foi um curso De um mês E eu Caramba Que massa Na faculdade A gente não fazia HTML CSS Sei lá Javascript E eu falei Cara Isso aqui é muito bacana E tipo assim Aí depois que eu fiz O curso Um tempo depois Estudando muito em casa O X O Y também E aí eu falei Cara Que bacana Isso daqui E aí eu arrumei Um estágio No último período Arrumei um estágio Numa agência De design mesmo Que desenvolvia site Também E cara Quando eu entrei Daquilo Foi um aprendizado De web Muita coisa Eu comecei a ver A consumir muito conteúdo E de lá pra cá Assim eu falei Cara Eu acho que a intenção Agora é somente essa Eu gosto muito Dessa Dessa pegada De web Assim Igual eu falei Tem uma aplicação Que você consegue navegar Que deixa confortável E você Consegue Ter um envolvimento Naquilo ali Pô Isso é muito bacana Gente Pra quem está acompanhando aí Eu não me recordo agora Se eu falei Então me veio Uma lembrança Aqui agora O motivo da nossa live Hoje É falarmos um pouco Sobre a profissão Do desenvolvedor web Então se você tem interesse Em desenvolver páginas Ou sites Pra internet Portais Eletrônicos Como também são conhecidos Desenvolvimento de sites Virtuais Pra De sites virtuais Não, desculpa De e-commerce São lojas virtuais Se você tiver interesse Também Essa é uma área Muito promissora No mercado E Basicamente Estamos falando aqui Com um profissional Da área Que já atua Há mais de 10 anos Nessa área E vai contar um pouquinho Também sobre a sua experiência Além dessa Dessa pergunta Eu queria ver contigo O seguinte Dudo Eu estou falando Dudo Porque também É uma pergunta dele Como eu conheço ele Bastante tempo É mais fácil Eu chamar ele de Dudo Do que de Elias Exato E assim Sempre rola essa dúvida Você enquanto aluno E você enquanto profissional Existe muita diferença Pra você Quando você sai da faculdade E entra no mercado de trabalho Por exemplo Foi muita perda de tempo Teve alguma coisa útil Na graduação Porque muita gente diz Que pra trabalhar Na área de informática Você não precisa Não precisa a princípio Ter nenhuma formação acadêmica Em tese Nós sabemos Pra coisas específicas De fato Você não Como a gente Nem tem conselho Conselho Da profissão Então Não tem fiscalização Sobre Então Como o pessoal Brincava às vezes Um cara que tem uma formação Em qualquer área Pode atuar na área De computação Mas nesse sentido Houve muita diferença Da graduação Para o mercado de trabalho Quando você foi atuar? De uma certa forma Sim Porque Não dá pra dizer Que você sai 100% Preparado Da faculdade Apesar de que Também Eu não diria Que não é necessário Eu acho Muito necessário Porque uma coisa Muito boa Na faculdade Que é o network E assim Você tem Você não tem a mesma experiência De estar dentro Do mercado De trabalho Que você tem Um concorrente Você tem Várias tecnologias Sendo criadas Todo dia Mas assim Eu não diria Desnecessário Não ter faculdade Eu acho Que vale Muito a pena Se eu tivesse De voltar no tempo Faria novamente Cara Hoje em dia Eu tenho Até contato De trabalho Por conta De faculdade Então A única diferença É que Assim Você chega No mercado De uma certa forma Você ainda chega Um pouco cru E você tem Que dar um gás Para acompanhar Aquilo E De qualquer área Você precisa De tempo Para amadurecer Ali dentro Do que você Aprendeu Não tem como Você simplesmente Chegar lá E Não, estou preparado Aqui É muito difícil Mas A faculdade Sim, velho É muito necessário Também Apesar de conhecer Gente Da área Assim Que Nunca fez faculdade E poxa Sabe programar Como Parece Que está respirando Normal Tem gente Que nasce Para fazer Certas coisas Essa é a verdade Assim É Mas é para Ouvir sua opinião Mesmo Geralmente As pessoas Ficam Com muita dúvida Às vezes Ficam com receio De investir Tanto tempo Numa graduação E acham Que já pode Ir logo Mercado Mercado De trabalho E sem falar Que existe Também A ansiedade Da gente Enquanto aluno Também Em Querer já Estar fazendo As coisas E Às vezes A gente acaba Atropelando Algumas falhas Importantes Por exemplo Na academia A gente consegue Passar Por várias Por várias etapas Então Quando você tem A fundamentação Matemática Estatística Quando você Vê Principalmente Estrutura de dados Né Nossa Imagine aí A gente brinca Né Sempre que O cara que termina Estrutura de dados Ele já está Graduado Já está Livre Né Eu até lembrei Eu até escutei Com você Mas eu lembrei Daquela fala Eduardo Cambruz Lá no primeiro período Com lógica De programação Que era em Pascal Que a galera Chorando assim Eu não sei Quem está aqui No chat Estava lá Mas E ele Poxa vida Vocês estão aí Chorando Filhas Lógico Vocês estão aí Chorando Para fazer Um algoritmo Em Pascal Cara Quando vocês Passar disso Essa mulher Para trás Poxa vida Que coisa mais Boba Isso Essa coisa Boba Cara É um pilar Que vai te ajudar Lá na frente Quando você chega No mercado de trabalho É um detalhe Que você não nota Que você passa Às vezes despercebido E aí você tem disciplinas Como análise De sistemas De sistemas Orientados a objetos Engenharia de software Então Uma série de disciplinas Que dão a fundamentação Justamente Para que você possa Ser um bom profissional Lá na frente Que você tenha A bagagem necessária Para atuar Bom E hoje Depois de passar Pela graduação Entrando no mercado De trabalho O que você está Trabalhando hoje Quais as tecnologias Que você está Trabalhando hoje Hoje a minha Speck Assim que eu trabalho Fortemente HTML CSS Javascript PHP E Wordpress Essa é a Speck Assim que eu uso Assim para desenvolver Completamente Tudo Assim que eu faço Hoje para a web Desde um site Institucional Até uma aplicação Que precisa De pequeno sistema Um e-commerce Sempre eu uso Essa Speck E assim Tem gente Que usa Coisa mais robusta Lógico Às vezes tem sistema Que depende De coisa maior Normal E Assim Me atende muito bem Apesar de eu ter Outros focos Que a gente pode falar Mais na frente De ter outros focos Também Outras coisas Que eu penso Em incrementar Nisso Mas Hoje Assim Botando na ponta Do lápis É isso daí HTML CSS Javascript PHP Para fazer Regras de negócio De back-end Sim E Wordpress Também Tem uma demanda Muito grande Você falou Desculpe Você falou De algumas Tecnologias Basicamente São linguagens De programação Que nós utilizamos Para desenvolver sites Ele falou HTML CSS PHP Mais alguma coisa Você comentou agora E Wordpress E Wordpress É Isso aí Vamos dizer assim Seria Aprendendo essas tecnologias Com isso Você consegue atender A uma grande parte Do mercado Eu sei que você falou Agora Que existem aplicações Que existem coisas Mais robustas Do que Somente Essas tecnologias Mas Isso aí Digamos assim Você atende O geralzão Por exemplo O cara Ele dá Uma pousada Que quer um site E aí de repente Ele quer colocar Um site Com a opção De reservas O cara Do supermercado Ele agora Que por exemplo Quer abrir Um e-commerce Para ele Colocar uma lojinha Para poder vender E tal Isso aí Isso aí já garante Que a pessoa Possa já desenvolver Isso Sim cara Sim Porque É o que eu faço Velho Praticamente Agora há pouco Você me chamou E aí Tá legal aí Eu falei Legal Eu te falei Daqui a um minuto Estava respondendo A cliente Estava pedindo agora Mesmo orçamento Para e-commerce Então Eu faço Desde que eu sou Muito pequena Hoje entreguei Vendipage Semana Entregar e-commerce Então É tipo assim É uma stack Que para mim Ela funciona Perfeitamente Eu me adequei Muito bem Eu criei componentes Que me ajudam No desenvolvimento Eu consigo ser ágil Consigo entregar Uma coisa funcional Testada Então É você encontrar Assim também Aquilo que Se encaixa Com você Com o que você Quer trabalhar O que você quer fazer Então Para mim Foi algo Que encaixou Muito bem Eu acabei Adotando De uma forma Assim Muito boa Porque Eu sou muito Produtivo Com Essas ferramentas Para mim É uma coisa Que eu pego E Já sei tudo O que eu preciso Fazer Eu não tenho Dificuldade Para Construir Muita coisa Né No prazo Eu consigo Ser mais rápido Para entregar Então Entendi Me fala uma coisa Além dessas Tecnologias Como hoje Você está analisando O mercado de web No Brasil Quais as tendências Que você acha Estão surgindo Tanto na área De demanda De clientes Quanto na parte De resposta Você enquanto desenvolvedor O que a gente tem Para oferecer Para eles O que você percebe Como tendência Olha Olha Uma coisa Assim Que Já não é Nem tendência De agora Mas de um certo Tempo Aí Para cá É JavaScript É uma coisa Que Tem dominado De certa Forma Assim Todas as áreas De desenvolvimento Desde você Ter uma aplicação Web Até uma Aplicação Desktop Desde você Desenvolver Um front-end A desenvolver Um back-end JavaScript Pode se envolver Com tudo isso E assim Esse Para quem Até Estiver pensando Em chegar Nessa área Agora Chegar com JavaScript É uma coisa Excelente Por exemplo Você tem vários Premios Aí Envolvidos Nisso daí Que estão De empresas Assim Tipo Uber Facebook Instagram Airbnb Que só usam Tecnologias JavaScript Né Então Para Você quer um conselho Para entrar nessa área Agora Assim Web E chegar bem Poxa JavaScript É uma coisa Que dá para Construir tudo Tudo que você imaginar Até desktop Né Igual eu citei aí Você consegue Atender Muito bem Ótimo Vale muito a pena Cara Ótimo Então galera Vamos ficar atentos aí A utilização De JavaScript Né Que é uma grande Ferramenta No desenvolvimento Web Além disso Estamos vendo Uma Nesse momento De quarentena Estamos vendo Uma grande demanda Por aplicações De e-commerce E aí o e-commerce Gente É um conceito De tecnologias De informação Aplicadas ao comércio Eletrônico E Basicamente Todo mundo Que está em casa Hoje Que está precisando Comprar alguma coisa Está recorrendo A um aplicativo De compra De delivery Né Ou algum site De vendas De alguma empresa Que você precisa Consumir alguma coisa E aí agora O que você está lá Como você vê Essa relação Hoje Né A quarentena A gente não sabe Por quanto tempo Mais ela vai demorar E o e-commerce Você acha que isso Atende a crescer Bastante Como o desenvolvedor Web pode aproveitar Essa oportunidade Cara Por incrível Que pareça Ou talvez não Ou talvez seja Mesmo a tendência Agora Desde que começou A quarentena Da primeira semana Foi uma coisa Que foi toda Totalmente Parada Todo mundo Que tinha alguma coisa Para fazer Freou os projetos Na semana seguinte Assim A maioria Das demandas Que estavam chegando E que chegaram Estão chegando Até agora Para mim É só de fome Então Deu para ver Que muitas pessoas Não estavam Preparadas Assim Para atender Um público Que já poderia Estar atendendo Até antes Mas É Virou assim Meio que um hype Eu acho Do momento agora Mas não Uma moda Mas eu acho Que uma necessidade Que muitas empresas Viram que poderia Estar com isso Funcionando Já há um tempo E Tipo assim Foi uma coisa Que até surpreendeu Porque Eu sempre fiz Eu já fazia e-commerce Mas não tinha Uma demanda Muito recorrente E assim Esse período Para cá Foi algo Foi algo que Até surpreendeu Assim Que só tem e-commerce Fazendo Somente e-commerce Desde loja de roupa Pet shop Loja de xampu Para cabelo Até Entre Assim Coisas muito variadas Que você vê Que A diferença Que Que causou Assim No meio Assim Do Do mercado Mesmo Mas é uma tendência Sim E aí tem uma questão Que eu Eu sempre gosto De mencionar Quando a gente está falando Sobre o mercado De trabalho Quando você Sai da graduação E muitas vezes A gente tem a expectativa De ser contratado Por alguma empresa Para poder trabalhar Como entregado E aí Eu lembro muito bem Apesar de eu não estar Na aula no dia Mas depois eu fiquei Sabendo disso No primeiro dia de aula Do curso De técnico e informático Provavelmente você deve ter Ouvido falar isso Na graduação também A diferença entre É Emprego E trabalho É muito comum Você ter esse desejo De estar empregado Trabalhando Para alguma empresa E Mas às vezes Por alguma razão Pode não acontecer Ou você pode Fazer escolhas diferentes E trabalhar Para você mesmo Ou trabalhar Sob demanda Então Essa profissão Informática Nos dá uma grande Liberdade de atuação Profissional Como por exemplo Se você está Numa área Numa região Onde você não tem A oportunidade De ter emprego Formal Na área de informática Mas com relação A demanda de trabalho Você vai ter Porque assim Imagina Você está em uma cidade Qualquer no Brasil Agora E Essa cidade Ela precisa movimentar Agora financeiramente E ela vai fazer o que agora? Uma vez que a gente está Com essa restrição De circulação De pessoas Vai ter demandas Para desenvolvimento web Como você falou agora O rapaz O rapaz O dono Do hortifruti Da esquina Vai precisar Desenvolver Um e-commerce Ou então Vai precisar Trabalhar em parceria Com alguma plataforma Dispositivo móvel Algum aplicativo Para celular Para poder colocar O seu estoque ali E fazer suas vendas Então imagina Quantas empresas Existem na nossa cidade Ou na cidade Que você está morando Aí agora E que não tem Uma loja virtual E vão precisar disso Eles vão procurar quem? O desenvolvedor web Fora isso As próprias demandas Do dia a dia Você tem Dependendo da área Que você está morando Mas você tem Sites de hotéis De pousadas De restaurantes De empresas Ou seja Você sempre tem Uma demanda Muito grande De trabalho Então não necessariamente Você precisa estar Empregado E aí a diferença básica Para você Que está querendo Entrar no mercado De trabalho Você tem esse entendimento Uma coisa É você ter Emprego De carteira De trabalho assinado E outra coisa É você estar atuando Sobre as demandas E estar prestando serviço Para a comunidade Que você está trabalhando aí Bom E aí Nessa mesma linha Eu queria te perguntar Uma coisa Como é trabalhar Home office Você atuou muito tempo Trabalhando em casa A não ser esse período Agora Anteriormente Você também trabalhava É tranquilo Dá para você fazer Imagina assim Você agora tem filho Tem o ganho O ganho O ganho E 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 o ganho Como é que você consegue Conciliar essas coisas Dá para desenvolver Dá para ter calma Para pensar logicamente Fazer um design bonito Nessa atmosfera Dentro de casa Cara Você tem que ter Não dá para dizer assim Que com todo mundo Circulando em casa Você não consegue Produzir 100% não Mas Tem certos horários Por exemplo A noite Que é um horário Que está mais calmo Mais tarde Que é um horário Até que eu prefiro trabalhar Que dá para produzir muito O celular não toca Ninguém te pergunta nada Então é mais fácil De produzir Eu já atuava Meio período Freelance Trabalho em parceria Com outras agências Aqui Mas Já atuava Meio período Freelance Depois de um tempo Fiquei totalmente Full time Freelance E 100% home office Mas assim Nesse período Eu não diria Que É muito simples Não Porque Está todo mundo em casa Está todo mundo Fadigado Está todo mundo Querendo Uma distração E Não dá para Dizer que agora É simples Não Eu tenho Trabalhado Na raça mesmo Acho que Tem que esperar Mais a noite Um horário Que está todo mundo Acalmado já Para Começar a produzir De verdade Programar mesmo Para valer Diria que Esse seria Um horário Mais ideal Para Assim encaixar Bom E aí Eu terminei Da minha graduação Eu estou lá Na minha graduação Eu já tenho Um certo domínio Sobre algumas Tecnologias Vamos dizer assim E aí Como é que eu faço Para conseguir Trabalho na área Se eu Estiver no mercado Onde não tem Empregos Se eu esteja Procurando trabalho O que eu faço Qual o conselho Que você nos dá A esse respeito Olha O que eu acho É que assim Tudo se constrói Com o tempo Não dá para É muito difícil Eu lembro lá No início Lá quando Estava terminando Faculdade Essas coisas Tentando entrar No mercado E era muito difícil Você chegar Num lugar Ainda mais Nessa área Sem ter uma experiência Sem que você Produzir alguma coisa Alguma aplicação Você não tem Um portfólio Para mostrar Então Eu acho que Tudo se constrói Com o tempo Não só nessa área Mas em qualquer outra área Tudo se constrói Com o tempo E hoje Hoje eu me sinto Muito confortável Nessa área Que eu estou Com os projetos Que eu tenho Eu me sinto muito Confortável Porque eu adquiri Muitos contatos Eu tenho um portfólio Até legal Que as pessoas veem E falam Tá bacana Dá para fechar com ele Então assim Eu acho que Tudo se constrói Com o tempo Você começa A conhecer Muita gente Faz aquele network Você começa A ter várias indicações E Eu acho que Tem um pouco De paciência Mesmo Porque o começo É ruim Para qualquer um Não é só nessa área Eu acho que Para qualquer área É muito difícil Você chegar no mercado Querendo já Ter um emprego Não estou dizendo Que é impossível Eu só acho Que é mais A questão de paciência Porque eu Eu lembro até Uma vez Lá no início Um colega Que hoje Ele é um bom Desenvolvedor Até E ele falando Assim Ele já tinha Uma certa experiência Ele até verificou Assim Pô cara Você está muito ansioso Você ainda é um neném Acabou de chegar no mercado Então Eu nunca esqueço Disso também E tipo assim Eu tenho um pouco De paciência mesmo Que em algum momento Cara Você começa a se encaixar ali Você começa a ver gente Te procurar Gente te indicando Então É isso aí E a gente sabe também Que trabalhando Home Office Nós temos também Oportunidades De trabalhar Com projetos Fora do país Você pode contar Um pouquinho Da sua experiência Nessa área também Você participou De algum projeto Já desenvolveu alguma coisa Para alguém De outro país A partir de casa Por exemplo É Eu tive uma experiência É Eu tenho um contato De um colega Que é daqui Ele Tive um contato De um amigo Que é americano mesmo E eu Ele Esse amigo dele Publicou lá Que precisava Desenvolver uma aplicação lá E Tipo assim Aí esse amigo Brincando Falou Ah tem um amigo meu Que que é Quais E ele Poxa Sério Preciso E aí eu tive Uma experiência Só que eu tenho Uma dificuldade Porque eu não falo inglês Não tenho inglês Mas assim A comunicação era toda via e-mail Eu participei de um projeto Foram quase oito meses Um projeto que foi de Eles eram um sistema De treinamento online Treinamento de exercício Para musculação Essas coisas E aí eu construí Todo o front Deles Foi uma Experiência bacana Apesar de Não conseguir Me envolver muito Mas eu tive Envolvimento Com muitos Desenvolvedores De lá Os caras que usavam Lube E poxa Foi bacana Mas assim Perguntando Se tem mercado Nessa área Para fora Poxa Mas tem Tem muita oportunidade Boa para você Trabalhar lá fora Até trabalhar Remoto mesmo Mas eu também acho Que você tem que investir No inglês E o foco Foi esse Você precisa investir No Falar o inglês Fluente Porque Não tem como Você também Querer uma coisa Sem conseguir Se comunicar Direito É verdade Tem algum site Onde nós podemos Encontrar Essas oportunidades Ou depende Unicamente De indicações Cara No meu caso Foi unicamente De indicação É Eu nunca assim Me prestei muito Em Em Tentar Uma vaga Fora mesmo Não No meu caso Foi algo assim Foi de indicação Que aconteceu E durou bastante Assim até Eu achei que ia ser Um projeto rápido Mas foi um projeto Que foi grande Até E Até hoje O código está lá No VT Hub E tudo Mas assim Eu não Saberia te dedicar Também No Também eu nunca tive Muito interesse Procurar Além Dessa Da experiência De ter trabalhado Com outros desenvolvedores De outro país Financeiramente Valeu a pena Vale Cara Você recebe em dólar Você recebe em dólar Ou você recebe em real Foi em dólar Cara Foi em dólar Muito a pena É lógico Que Numa época dessa Seria ótimo Então eu receber em dólar Agora Quase Seis reais Aí Tá Delícia Né Qualquer projetil De mil reais Hoje em dia Porra Valeria Muita pena Valeria mais ainda Mas vale muito a pena É E é uma experiência Bacana Velho Não só pela Pela remuneração É uma experiência Muito boa Você vê Poxa Outros desenvolvedores Fazendo Usando outras Metodologias Não vou dizer Linguagem Mas outras Metodologias Que Compensam muito E aí Freelancer Que tem oportunidade De atuar Home office Ou Trabalho formal Hoje Na altura da sua vida Sem dúvida Não Com certeza Eu acho que hoje Eu não sei se Eu não consigo me ver Assim locado Assim Numa empresa mesmo Carteira assinada Eu não sei Não consigo mais não A não ser que seja Necessidade mesmo Tudo pode mudar Mas Para esse momento Não Me fala agora É É um mercado E é uma profissão Muito dinâmica Todo dia Uma tecnologia nova Todo dia Os caras inventam Uma tecnologia diferente Para sobrepor Outro Para responder Alguma necessidade E aí Como é que você Se mantém atualizado Nesse mercado Assim Eu procuro Eu procuro muito Seguir As comunidades Sempre tem gente Muito boa na área E muito disposta A ajudar Então eu sempre Procuro Observar isso Por exemplo Youtube mesmo É um canal Que eu gosto De deixar a notificação Ativada E tem Assim Dois ou três Canais De pessoas Que publicam Conteúdo bacana E aí Essa é a forma Que eu procuro ver Geralmente Tem alguém lá Comentando Sobre uma tecnologia Que foi lançada E aí Eu Vejo aquele vídeo Ali Depois eu dou Uma procurada Na internet Procuro saber Como que é Vejo se dá Para Construir Alguma coisa Pequena Só a nível De estudo Mesmo Esse É um formato Que eu Tenho Que eu consigo Acompanhar Sem muita pressão Para não ficar Aquela coisa Nossa Sai lançaram Outra coisa Eu não tenho que aprender Senão você fica doido É uma coisa Que eu vou No ritmo Não Não tenho Não acho Que a necessidade De ficar Bem apavorado De achar Que tem que aprender Tudo E aí também Isso acontece É verdade E nessa perspectiva De atualizações De atender As demandas Do mercado Hoje Você está investindo Em alguma outra área Para Pensando em questões Futuras Alguma outra tecnologia Que você está investindo Também Seu tempo No aprendizado Para estar preparado Para essas demandas Que estão vindo aí Cara Hoje Assim Como eu falei lá No início Eu tenho essa stack Que é Assim É o que paga o boleto Então É uma coisa Que eu prezo muito Mas assim No tempo Que eu tenho Que eu consigo Reservar livre Eu tenho focado Muito em estudar Tecnologias Javascript Os frameworks De React 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 Node Então São tecnologias Que Que são usadas Por empresas De referência Uber Skype Discord Então O Facebook É É É uma linguagem Na verdade O framework O Facebook Falar um pouco O React Ele é um framework Para construções De aplicações O React Native É Uma extensão Ali que você constrói Aplicativos nativos Para Celular Para mobile E aí você desenvolve Para iOS E Android No final você gera Duas aplicações E E esse Está sendo um foco Aí meu Nesse momento Que eu estou tendo Eu quero E assim Eu desejo Também incrementar Isso aí Primeiro Na minha Técnica Meu fluxo De trabalho Jóia Maravilha É Pessoal A gente está chegando Aqui ao fim Desse nosso bate-papo Aqui através da live No Instagram E eu queria deixar Esse tempinho aqui Para saber de vocês Se alguém Está assistindo aí Acompanhando Tem alguma dúvida Com relação A área Profissional De desenvolvedor web Se quiser perguntar Fica à vontade A gente tem um tempinho Aqui ainda Para isso Elias Alguma consideração Final a fazer Alguma sugestão Ou conselho A dar Para essa galera Que está Entrando aí Na área Ou querendo trabalhar Além de tudo Aquilo que você já disse Aí Cara Só reforçando Eu acho que Eu acho que Foca mesmo Nessa área Foca Foca na lógica Foca na base Acho que é o principal Ali A base Porque Porque depois Se você for entrar Em uma empresa Que usa Tecnologia X Você só vai aprender A sintaxe dela Você não vai ter que ficar Se matando Em saber Fazer uma condição A grosso modo Aqui um exemplo Mas foca sim No Que você tem Assim De base Porque é o que vai te dar O que vai sustentar Lá na frente Então Se você chegar lá na frente Com essa base Já Sólida E vai ser muito tranquilo Para consumir qualquer Conteúdo que vier Para frente E olha Elias Muito obrigado Por você ter aceitado Nosso convite Bater o papo Com você Sempre é um prazer Sempre uma satisfação Muito grande Gostaria também De agradecer Gostaria de agradecer O pessoal Que está acompanhando A gente também Obrigado pelo seu tempo Por você estar Aqui Participando com a gente O pessoal que falou Às vezes a gente não consegue Responder a todo mundo Para não perder o foco Aqui na conversa Mas a Luana falou aí Lídia falou Teve algumas pessoas Que falaram Algumas coisas Com você também Até mandou Um vídeo no meu cabelo Que cresceu Tá massa agora Tá caindo o olho Bacana galera Alisson Um abraço Alisson falou Nosso aí No Ifla Tá aí agora Atuando na área Desenvolvedor web Também Tá cuidando De importar de e-commerce Érica Aí sua fã Isul Falando com você Um abraço Meu irmão Lídia Obrigado Salana Muito obrigado Cainan Beijo Valeu 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 Muito obrigado Mais uma vez Se cuida aí Valeu Lídia Lídia tá pedindo Pra mandar um beijo Pra Breno Meu subinho Meu sobrinho Valeu Breno Um abraço Tio Bacana Valeu irmão Um abraço Fica com Deus Valeu Até a próxima E aí Obrigado.